Ganhe dinheiro com o seu Android, baixe o app Pronto e já ganhe quase 700 pontos. Na sequência, clique na engrenagem logo acima e venha no menu abaixo do referrals e coloque o seguinte código, 777 ganhe. Com esse código você já ganha mais 1250 pontos. Depois é só trocar os pontos do app por dinheiro no PayPal. E esse é um vídeo bem rápido, mas com uma notícia maravilhosa para donos de Moto G. Principalmente para quem tem o Moto G 4 Play. Um aparelho muito bacana que conquistou o mercado brasileiro por trazer uma configuração interessante e um preço interessante também. E muita gente está se perguntando, ah, cadê a atualização do Moto G 4 Play? Quando ele vai receber o Android 7? Já estou esperando e nada. Inclusive quando faço live muita gente me pergunta. E agora eu tenho a resposta para isso. Um site americano conseguiu essa resposta pela boca, vamos dizer assim, de um representante da Lenovo. E segundo ele, segundo esse representante, o Moto G 4 Play vai receber o Android 7 em junho. Então em junho você vai poder atualizar o seu celular. Calma, provavelmente esse junho significa ir lá fora. Pode ser que aqui demore um pouquinho mais, talvez em julho. Mas vamos ficar nessa, em junho. Então em junho provavelmente a atualização comece para donos do Moto G 4 Play. Beleza? Uma notícia bem rápida, mas com certeza muito boa. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.